E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece? Um prazer? E este é o Retomínios BR 3.0 Jogando umas partidinhas solos agora de creative Sem live, sem nada No off aqui, pra tentar chegar No diamante, eu tô platina 4 Falta bem pouquinho Pra eu chegar, minto, eu tô platina Que que eu sou platina aqui, meu Deus Sempre me esqueço, classificação No sol, platina 1 Platina 1, daí eu vou pra diamante 4 Se tudo der certo, tô quase chegando lá Falta pouco, faltam 50 pontinhos Tentar fazer uma partida boa aqui Pra poder pontuar Razoavelmente, tentar matar o máximo possível E durar o máximo na partida Dificilmente em uma partida só eu vou conseguir os 50 pontos Mas se eu fizer duas ou três partidas bem pontuadas Vamos lá, rumo ao diamante pessoal No solo, vamos melhorar a nossa patente E depois do diamante, bom, daí pra cima a gente vai vendo No pelotão também sou platina 1 Nos demais eu sou platina também Só que é outra numeração Deixa eu dar uma olhadinha Vou mostrar de novo aqui minha classificação Platina 1 no solo e pelotão Pelotão é com 5 Em dupla eu sou platina 4 Acabei de sair de ouro E no platina 3 eu sou no esquadrão Que é até 4 elementos, beleza? O que eu tinha que poder botar Um trio também Seria bacana, um outro método de equipe Beleza? Antes de mais nada, espere o seu likezinho E bora pra vinheta Beleza pessoal, vamos pro mapa aqui Vocês querem saber se eu espero ganhar alguma coisa? Não, eu não espero, não se preocupe Mas vamos ver que eu consigo melhor pontuar Pra poder chegar mais próximo do diamante possível Já marquei ali no presente Pra ver o que eu posso ganhar Na verdade na terra, rapaz Porque do criativo não ganho nada, rapaz Só ganho skin de armas Só e me disse Ah, aqui na terra dos coelhos Tá um Tá um Airdropper ali Mas eu não tô afim de chegar nele Provavelmente vai me dar mal Tem 20 e poucos aqui ainda 15 Então a galera vai começar a saltar daqui a pouco pra lá Eu vou evitar Eu vou direto no presente Depois eu vou costeando pra lá A minha ideia é sempre fazer aquele flanco Toda volta no mapa Ir circulando e chegar no finalzinho ali O pessoal já se entretou no geral Mas aí vocês vão falar Ah, Fernando, mas aí tu mata pouco Bom, eu mato pouco Mas eu me garanto vivo Um bom tempinho Então é essa a ideia Eu vou tentar Me garantir o máximo de tempo possível vivo E quem tretar no caminho Vamos tentar enfrentar Se der deu Se não der, não deu Tô tentando agilizar o salto aqui Nem que eu não caia certinho onde eu marquei Mas se eu cair próximo já me ajuda Ali é um alto de montanha Então eu vou cair pra cá Vou tentar desmarcar no mapa Pra não me atrapalhar E agora eu sei que é nos presentes Que eu tenho que ir ali Ah, vamos ver aqui Vou catar uma Uma arminha Tem um baúzinho dando sopa aqui Não reparei se tinha alguém caindo comigo Tem uma pistola aqui Antes de mais nada Vamos catar essas arminhas que tem aqui E tem um baúzinho de ouro dando sopa Ah, rapaz Uma torretinha A torretinha A ajuda Na hora da treta Pelo menos eu gosto da torreta Tem gente que não curte muito Eu não gosto dela como adversária A torreta como adversária Sempre me quebra Até não tô tão longe da safe Mas meu objetivo é mais pra fora da safe Quero ir lá nos presentes Então já vamos fazer o seguinte Onde é que é o bagulete Pra cá É lá em cima Vamos dar uma agilizada Com o foguetinho Ah, sai daí foguete Aí, já ganhei uns minutinhos Quer dizer, uns segundinhos O pessoal já tá se matando lá Tá se tratando Preciso de bloco pra me proteger Se tiver alguém lá em cima Eu já me lasquei Vamos tentar agilizar aqui Falta 17 segundos Vamos ver se eu consigo dar um gás E chegar ali Não sei se tem gente É aqui o esqueminha? Tá, beleza Acho que deu certo Aí fiz uma benção de Natal Show de bola Ainda não tinha estreado Nenhuma benção de Natal Rapaz, o Natal já tá acabando Eu não tinha bençado Ninguém de Natal Nossa, só Só nesse iniciozinho De conversa aqui Já deu 26 mortos Aqui vai abrir A benção de Natal O que que é a benção? Posso escolher um bombardeio Ak Bombardeio Ah não, tem que escolher um só Bombardeio Beleza Agora tem que esperar Ah, cá tá bagulhando Vamos fazer o seguinte Já vamos ver Onde é que eu posso meter Esse bombardeio Vou largar aqui Sempre cai gente pra cá Então já vou Carcar esse bombardeio aqui E vamos agora Vamos em direção a safe Tem uma 12zinha esperta ali Vamos pegar os itenzinhos E vamos partir pra safe Esse negócio dos presentes Opa rapaz Uma 12zinha azul ainda Aí valeu a pena Ter descido pra cá Só que agora eu tô longe Agora vou ter que dar uma pernadinha Pô Tô a 785 metros É distante A única arma boa Que eu tenho É a shotgun Então vamos Se equipar Tomara que venha Alguma sniper Alguma coisa Uma PSG Já me ajudava Deixa eu largar esse treco Largar esse treco E largar esse treco Deixa eu pegar Esse treco aqui Aí Beleza Me falta agora Só umas recuperações Umas bandagens Os escudos E tudo mais Eu não tretei Com ninguém ainda Então eu não tenho kills Mas eu já tô entre os 68 Quanto melhor colocado eu ficar Eu tenho que tentar Ficar sempre entre os 13 10 Dar uma pontuação bacaninha Mais alguém fez uma benção Então essa região que eu tô aqui Tá tranquila Porque foi em outro Em outro ar Vamos ver Vamos partir Para safe Dar uma agilizada no salto Aqui ó Aqui tem mais um Balzinho de ouro 385 Tem mais outro balzinho de ouro lá Essa região a princípio Não tá tão Tão povoada Já vou usar os blocos De proteção de frio O problema é que eu tô exposto Mas Acho que tá tranquilo Que ninguém me viu ainda Só não tenho nenhuma sniper Se eu for rajado Por uma Eu não tenho defesa Beleza Tô com duas scar Não precisa de tudo isso Mas deixa na mão Qualquer coisa Aqui do município Airdropper aqui Airdropper não Os balzinhos de ouro Não tretei com ninguém ainda Essa que é a parte De onde cair longe Pouca treta A vantagem é É pouca treta Porque as vezes Eu treto Porque o primeiro já morro Então deixa quieto Pra cá é a safe A safe ainda não tá fechando Né? Deixa na minha espiada Tá? Começou a fechar agora Eu vou ali na terra dos coelhos Já deve ter gente pra lá Não vai dar tempo Eu não vou nem me esquentar Muito a cabeça Eu vou direto pra aquela casinha Tem uma casa pra cá Na beira do rio Vou descendo pra cá Se o bagulho me obedecer Se eu descer rápido Vou entrar na safe Daí depois eu vou começar A catar Catar broco Aí beleza Ninguém veio pra cá ainda Tem uns dois ou três baús pra cá A princípio eu tô Aqui eu tô num lugar safe Ninguém veio pra cá Porque os itens e baús ainda estão aqui O pessoal caiu tudo Mas o RPGzinho me interessa Na hora Opa E essa garrafinha também me interessa Agora o que eu posso fazer Tem uma caixinha de escudo sobrando Eu nem vi que eu tava com o escudo cheio Vamos ver o que eu faço pra cá agora Vamos abrir o bagulho Qualquer coisa que chegar pra cima de mim Ó Tiros Mas a treta não é comigo Então eu vou fazer a volta aqui Eu não tenho nenhuma sniper Esse que é o meu problema Os tiros vieram pra cá Nessa região Deixa eu dar uma Uma bisoiada Pra ver se não vai respingar Ó Pra lá 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 tem gente Ó Um morreu Ah Me falta uma mira Tem um Dois Tem três caras tretando lá em cima Um já foi Eu não vou tretar com aqueles louco lá ainda Porque é capaz de sobrar pra mim Vou me esconder aqui na rampa Pra ninguém me ver Ó Um sobrou dos três Um sobrou Agora tá vazando Ah aqui Falta quem faz um rifle Vamos ver Vamos ver aqui Eu tenho mais um brinde pra pegar Uma AK Um conversível Será que é uma AK lendária? A calendária me serve Tá bom se tivesse ficado uma PSG Alguma coisa pra trás Aqui pra eu pegar Desse trem Seria bom demais Pra ser verdade Uma sniperzinha dando sopa Vou meter aqui Vou meter aqui Vou pegar essas caixinhas pessoal Que eu tenho de repel assim Ó Tão tretando pra cá de novo Lá em cima o cara tá tendo treta Vou ver se eu consigo Me meter no bagulho ali Sem tomar dano Ó É lá em cima Cadê o cara? Se é esses médicos Não sei das quantas E que tá tretando Eu já me dei mal Vamos dar uma espiadinha Tô entre os 30 Cara aqui Falta o que faz Uma sniper Ah já me veio Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Atira Ah fala sério Eu sabia que seu trombasco Esse médico Não sei das quantas Eu ia pro saco Ah sacanagem Acho que ele não fiz nada de ponto Ah se eu ficar zerado Vai ser um saco Quantos pontos? Um Perdi um ainda Sacanagem É mole Ó mais uma Ah não Ó parei o rápido Ó mais uma Perdi ponto Indo por cima Sabia que eu devia ter ficado na minha Rapaz Jogador quando é ruim Pega esses caras que matam gente Ó tem que ficar na deles Tem que trombar só com os bots Beleza Ó minha chance de ficar no código Deu Fiquei no código Pô não tem ninguém no partido Tem só 53 Mas quem enche de boot E matar player aqui É pra quem sabe matar player Eu não sei matar player Então eu não mato player É pronto Tá no código Bem bonito Descansado 73 Tomara que agora dê liga Antes eu precisava de 47 43 Agora eu preciso de 44 Consegui perder um ponto Ainda rapaz Fiquei entre os 30 E perdi um ponto Sim as kills Conta muito Já tem partida em live O pessoal já viu Ô rapaz Eu sou influenciador Cara Se eu não ganhar essa Vai ser uma vergonha É verdade Olha ali Olha quem tá no alto Do pódium De verdade rapaz Retro Games GBR Retro GBR 3.0 Pô os caras Deve ser muito fraco Ou tirar todas as skins Bom Agora já que eu sou influenciador Eu tenho que meter bronca Então eu vou cair lá nos coelhos Vocês acharam que eu ia cair por aqui Não vou cair lá nos coelhos Vou me equipar E vou pra cima dos caras Azar Se é bastante boot É a minha chance Nunca mais vou pegar uma partida Que eu sou influenciador Vocês tão vendo Tá gravado Eu vou lá Influenciador da partida Beleza A dica que me deram É que quando tiver com 1.400 Eu já posso saltar Que é o caminho mais rápido Não é o mais curto Mas é o que eu chego mais rápido Então deu ali 1.400 De metros de distância Eu já catei ali Já carquei Saltei pro mapa E vamos nessa Eu preciso de 44 pontos Pra chegar pra diamante Muito dificilmente Vou pegar nessa partida só Eu teria que matar uns 10 E ganhar Não contem com isso Mas vamos ver Se eu consigo Pelo menos dessa vez Não morrer Nesses Pro Magic Plus Ultra Power Gamers Pelo menos alguns ali Não tem nem nome ainda Estão só na numeração Isso geralmente Me dá um Um alívio no coração Não, mas já tem Já tem gente com nome Geralmente esses caras Que tão no número Tão começando ainda no jogo Às vezes, né Ou às vezes É só pra enganar o cara Como é que não tem Cadê ninguém aqui comigo A torreta da outra vez Não deu nem tempo de usar Eu sou burro, né Quando deu o passinho Já devia ter largado Eu tento guardar as torretas Pra uma ocasião especial Só que a ocasião especial É a minha morte Deixa eu desmarcar Do mapa ali Pra não me atrapalhar Eu vou ficar com a Scar na mão Corre, bonecinha Corre, bonecinha Aí Mas dessa vez A região tá Tomada de baú Consegui Cair num loot interessante Só não sei se cair sozinho Algo que preste aqui Ó, caixinha de escudo Vou pegar a caixinha No lugar desse aqui A AK roxa AK roxa Eu vou pegar no lugar dessa aqui Enquanto eu não tenho sniper Porque eu gosto da Scar A AK não é ruim A AK não é ruim mesmo Mas eu sou fã da Scar Azar Ó, morreram um pouco Opa, é Não é a sniper que eu gosto Mas é uma sniper Me fez falta da outra vez Se tivesse uma sniper De repente ia treta Com aqueles carinha lá De repente algum deles Eu tinha matado Não teria morrido logo de cara 500 metros da safe É uma distância boa Dá pra eu pegar bastante loot aqui Bastante bloco E depois parte pra treta Rapaz Fazia muito tempo Muito tempo mesmo Que eu não caia no pódio Ainda caia lá em cima no pódio De influenciador Vamos ver se dá tempo De eu De eu me equipar Antes de vir os loucos Tretar comigo Deixa eu até secar as mãos Rapaz Pra não dar ruim A partida ali Fala vergonha Você tá doido Mas tô com a garrafinha Então eu nem vou Nem vou me apegar Com Com a caixinha de escudo agora Já tenho a prancha Pô, eu preciso Eu tenho os bloquinhos aqui de frio Eu vou usar elas aqui Que tá começando Quero me baixar a temperatura Aí, mete bronca Container é a melhor Melhor função Pra pegar bloco Vou melhorar meus blocos Nível 4 já Agora eu preciso bastante bloco Pra ir pro nível 5 Mas eu não tenho pressa Aca na mão Deixa eu organizar aqui Sniper no meio 12 ali Foi Ó Quando vocês viram Que não é muita gente boa Demorou Morreram 12 até agora 12 não é muito Ah, a PSG Rapaz É tudo que eu queria Desde o início A PSG Pra mim É a Sniper Que se adequa melhor Porque a Alpe Precisa acertar os tiros Aqui se eu errar Eu posso dar os tiros contínuos E tudo mais Ah, a PSG não A PSG se eu errar Eu posso Tá, 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 tá A Alpe errou Tira e carrega Errou Carrega Daí me quebra toda Minha estratégia Eu não tenho habilidade Pra acertar Num tiro só geralmente Então Eu tenho que meter bronca Vou pegar munição e bloco Que é o que me interessa Aqui E umas bandagenzinhas Se tiver sobrando por aí Em algum lugar Beleza Até que não tá ruim Meu Meu loot A construção fica fazendo barulho Rapaz Fica me assustando Eu não sei se tem alguém Comigo ou não Agora eu vou pegar bronca E parte de passeio 500 metros 500 metros eu consigo Ir na pernada Numa boa Não tem ninguém pra cá ainda Acabei caindo numa zona segura Essa terra dos coelhos Dificilmente é tão segura Mas vamos tentar Fazer uma treta bacana agora Agora eu tô entre os 77 Eu quero pelo menos Pelo menos matar os dois Nessa partida aqui E olha Vou te contar Nunca mais eu vou ser influenciador Isso eu posso ter certeza Não, nunca mais é muito tempo É muito dificilmente Em 2019 Eu vou ser influenciador Não sei nem se eu vou postar Esse bagulho em 2019 Mas tudo bem Tô gravando dia 28 Tá pessoal Depois de dezembro de 2019 Não sei quando é que vai ao ar Vou ter que garantir conteúdo No canal Pra 2020 Como eu tô fora da safe Dificilmente vai vir alguém Direto pra cima de mim Ah, XM8 Só que não Ninguém merece uma XM8 Ainda mais se eu tenho uma PSG na mão Vamos nessa Eu tô com as mãos suadas Não sei se é só o calorão Ou se é o mouse que tá Tá metendo os sornos dentro aqui Ficar com a AK na mão Vamos ver ela agilizada Agora vamos em direção a save Agilizar que daqui a pouco Daqui a pouco aparecem os caras Eu tenho que ter até com alguém dessa vez Eu não posso só Trombar com o primeiro e já morrer Eu tenho que pegar os loucos Pessoal já lembrando Quem puder deixar um joinha Eu agradeço Primeiro partido foi meio vergonhosa Mas essa aqui vamos tentar honrar Os amigos que jogam sempre a live com a gente Creative Juices Sucos Criativos Olha aí rapaz Os nomes são bacanas Um ou outro é número E tudo mais Olha pra quem perdeu aí No início dessa parte Gurizada Eu sou um influenciador Rapaz Nunca antes na história De 2019 Eu fui influenciador Eu acho Olha rapaz Que manobra radical Bom que minha construção Já tá no nível tão alto Que ela não terminou De carregar ainda Marcar A 12 cinza Melhor do que nada A carroxinha Nossa Como eu tô passando Por escudo Era pra eu ter umas 12 barras De escudo até agora Se o meu agulho fosse Mais ou menos fiel Se desse pra pegar tudo Assim sabe Mas eu tô pertinho da safe Mais uma carroxinha Mais um agafinho de escudo Rapaz Quanto escudo Esse jogo deve estar Querendo dizer alguma coisa Dizendo assim Armazena escudo Fernão Senão vai te dar mal Desgraçado Tô entrando na safe Nada de ninguém Na minha frente ainda Opa Tem um cara tratando Bem na minha frente Aí ó Viu Pelo menos um Pelo menos um Eu matei O cara tava vindo Na minha direção Rapaz Perceberam a diferença Que a sniper faz Num loot Tô entrando na safe Ah a tempestade Tá chegando em mim Vamos ver se vai dar tempo E a PSG ainda por cima Cara eu não errei Nenhum tiro ali Mas a PSG me garante Uma segurancinha Que eu não tenho Com a Alp Tá bom entrar na safe Não vou nem subir ali Pra tretar onde eu morri Vou direto pro Pro caminho aqui Onde vai fechar de novo Estamos entre os 42 Agora eu tenho uma kill Primeira partida Eu tive uma morte Mas a morte foi minha Agora eu matei Um adversário Ah 900 metros da safe Dessa vez a safe Fechou longe pra bu Essa é uma pernada Uma boa deslizada Pelo menos Bom se no meio do caminho Já parecesse um louco Pra tretar comigo de novo Agora eu tô de PSG Oh esse creative juices aí Tá roubando meu protagonismo Rapaz Já matou uns 4 loucos aí Eu só matei um E eu que sou um influenciador Saco Eu não tô bem Bem equipado ainda Rapaz Já tô nível 5 Que nessa construção Na pior despoio Eu faço uma paredezinha Já me aguenta uns 2 tiros Dependendo da arma Uma alpe já aguenta O ruim que eu não sei construir Sou ruim pra burro na construção Já tô melhor colocado Que na outra 28 vivos E já matei um Na outra eu fiquei Acho que em 32 33 E não fiz nada Só morri A safe tá longe 600 metros da safe Deixa eu dar sem cada mão Rapaz do céu Não sei se é tensão Ou se é o calorão mesmo Porque tá os dois Tá calorão e eu tô tenso Entre os 25 É aquela meta primária Que eu sempre boto Pra ficar nas jogatinas De creative Na última Aqui eu não consegui ficar Eu fiquei Em 32 33 Fiquei próximo Mas não fiquei Naquela colocação bacana Agora já tô entre os 21 20 Atretei com um Tem um balzinho de ouro De um sopa aqui Vou meter ele Ver se parece Mais uma torreta Rapaz Na torreta eu consigo acumular duas Aí agora vai É isso que eu tô falando Duas torretas É melhor do que uma Já largo uma Sai correndo Tem algo pra cá Eu vou evitar Gastar 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 Construção Aqui Gastar o mínimo Possível Bloco Também Não tô Não tô Com laças Coisa nada De bloco Árvore Árvore não é o bicho Quer dizer Árvore dá bastante Até mais do que as paredes De casa Tô entre os 10 Rapaz Quem diria Tô entre os 10 Tô mega longe da safe Tem escudo boiando Então sinal que já teve gente pra cá Estranho porque os baús ainda tão aqui Eu sou um abridor de baú pessoal Quando eu jogava no mobile Eu pegava Eu abri Eu ganhava Seguidamente o explorador Como é que é? O caçador de baús Caçador de tesouro Alguma coisa assim Que eram os caras que mais abriam baú na Na partida Essa 12 aqui é uma 12 verde Aí A 12 verde é melhor que a 12 cinza Já tô entre os 7 Tem uma moto aqui Aqui na minha frente 200 metros Vamos nessa Pegar uma mocotinha Eu fiz até uma missão Rapaz Tem que andar Ou ser carona numa moto Tentar partir pra dentro da safe 80 Tô bem próximo dela Agora não preciso Não preciso nem apelar pra esses bagulho mais Vamos ver Tomara que dê pra tretar com alguém Rapaz Ganhar vai ser muito difícil Mas pelo menos eu vou tentar Ficar entre as cabeças Tô dentro da safe Estranho que eu tô passando em umas regiões Onde aparentemente não tinha ninguém Alguém já morreu pra lá Alguém já morreu pra lá Mesmo dentro da safe Aparentemente ninguém andou pra cá Porque os baú tão tudo inteiro Ó, tiro Agora Tem gente tretando lá embaixo Já mataram Eu tinha que fazer esses treinamentos Pra andar nas moitinhas Vão ver que a próxima safe Tá tão longe Não adianta nem eu tretar numa moita pra cá Ali é que tá os caras lá embaixo Aqui nessa região tem eu tá dando tiros Tem mais gente tretando Já tô entre os seis Não tem gente tretando lá na água Quando eles fazem essas construções Aí, peguei mais um Duas derrotas Aí, rapaz Mais um Tô entre os três Mas tem três Agora ficou bonito O ruim é que eu gastei minhas duas torretas aqui Fui burro ainda Vou pegar essa roupa bonita aqui Vamos dizer alguma coisinha Ó, já temos três kills Gastei minhas duas torretas aqui de burro Deixa eu ver Se tem alguma coisinha que preste aqui de arma Pegasse mais umas bandagens É o que tem Meu escuro tá quase cheio Recarrega a doze Eu sou muito ruim de doze Isso tá claro De doze eu sou muito ruim Eu erro todos os tiros A sniperzinha aqui A PSG é a minha melhor opção A AK eu vou deixar aqui Porque na hora da treta Ela também me ajuda Vocês viram que eu tô meio cagaço O cara veio por trás de mim Que não me tretar Eu larguei essa torreta E ele tá largado só uma Esse que é o problema Vamos lá Estamos entre os três Pior das hipóteses Fiquei no top 3 Cadê os outros loucos tretando Não vejo construções Tem um baú de ouro dando sopa aqui Mas eu não sei se é de verdade Era de verdade Já entreguei minha localização sem querer Sem querer querendo Arma recarregada Será que eu tenho alguma coisa de armadilha pra botar? Vou ficar dentro da safe aqui Agora que foi a Agora que eu precisava da minha torreta Pelo menos uma torreta aqui já me ajudava Deixa eu ver se eu tô dentro aqui Deixa eu ver o que eu tenho de armadilha Larguei Ali Aí Falta um É eu e mais um Dá de fazer alguma coisa ainda Vamos lá O cara tem uma alp aqui Eu vou pegar a alp É mais É pro outro cara não pegar mesmo Tô bem exposto Tem um airdropper bem aqui na frente O meu baú ele não me pega Ele não me ataca Então vou ficar aqui na beirinha aqui Pra conferir e ver se ele não vai pegar o airdropper Cara eu e mais um Eu e mais um Dá pra pegar Eu ainda tô dentro da safe Só não vou ficar me Pagando vale aqui Droga Agora eu tô fora da safe Não posso ficar muito tempo parado Bom vamos nessa PSG vai tomar banho Peguei um doce de natal pelo menos Enchi meu escudo É nessa região pra cá Ou o cara já tá na safe E eu tô tomando ruim que nem eu Eu tô comenta Só nafta Se você quer ver Eu nunca vou ter E eu tô falando Foi Billiss Euuta Eu 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 Já era, quem diria, ó, influenciador eu em si, dessa vez foi merecido, cai só com os botes também, né, coitado, o cara tava parado esperando o que ele, rapaz, mas tá bom, vitória solo, quantos pontos será? Precisava de 44 pontos, 112, ah, agora ficou bonito, passamos do nosso diamante, pessoal, a meta foi atingida, olha aqui que uma vitória e 5 kills não fazem, hein, pessoal, conseguimos passar o nosso objetivo, né, que era virar diamante, muito obrigado pela atenção, apesar da primeira ter sido uma vergonha, a segunda foi bacana, se inscreva no canal, dê aquela força, o Diário tá me convidando, mas vou recusar infelizmente, até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri